Gente, presta atenção para tudo. Olha a dona Graça lá na TV. Oi! Foi muito louco, Patrícia Poeta. Eu realmente estava dentro de casa quando os tiros, de repente, eles pararam e eu, no impulso da menopausa, eu disse menopausa, não, gravidez. Eu resolvi sair da minha casa e cheguei aqui fora. E os tiros cessaram-se imediatamente. Eu estava com essa toalha branca na cabeça, não me recordo bem o motivo, mas o fato é que a paz se fez presente mais uma vez e cessou-se os tiros na comunidade. Muito louco, Patrícia Poeta. Gente, nossa muita famosa. O que ela está falando assim, com a boca meio mole? Gente, ela está estranha mesmo falando, né? Mas pelo menos a gente tem certeza que ela está viva, né? Agora é metida essa graça, hein? Toda metidona na TV. Toda desmantelada, não é coisa assim na televisão, gente? Estava falando mal de mim, Maicon? Mãe! Imagina, eu estava enchendo de elogios, que a senhora tem o dom da artista. Mãe, como é que pode tu estar aqui se tu está ali dando entrevista? Essa entrevista não é ao vivo? É, ao vivo, pode, entendeu? Ficou o corpo lá, veio a alma que está cansada aqui pra casa, idiota! Gente, é sério? É. Ah, Britney. Britney. Maicon, a alma dela é frácida, mora igualzinho o corpo dela. E a alma dela vai dedicar teu dente molinho também, tu quer ver? Quer ver teus osso frácidos? Tu quer ver? Mãe, não vai apresentar visita, não? Olha aqui, bicha safada. Tu pode tirar o seu canarinho da chuva, tá? Que esse daqui é o Ronaldo, o técnico do ar. Ronaldo ou hétero? O Rick Martin falava a mesma coisa. Acontece que eu encontrei ele aqui em meio ao cheiro e ele veio consertar o ar condicionado. Ai, o Ronaldo... Fenômeno! Você pode aproveitar e consertar o meu ar também? Que o meu faltou quando você entrou. Nossa! Vamos parar? Vamos parar de ser putinha safada? De ser vagabundinha libidinosa? Mas credo! É, de ser... Ah, mas credo é o meu cavico! Da putariazinhas? Vamos parar? Vamos, que o homem nem é bonito? Gostado, mãe! Eu pegarra fácil! Eu também! Tu pegar qualquer merda, porra! É verdade! Ai, o garoto... baixinho da porra! Poxa, mas... Deve ser o... Não! Desculpa, viu? Desculpa, Ronaldo! Vai lá consertar o ar, vai! Vai botando ficar perdido na cena, vai! Não, não vai assim na guerra, não! Porque tu sabe que tem que pegar banco que tu não tem altura! Não vai fazer o guerrilheiro! Que isso? Pega lá o banquinho, sobe no banco, sobe pro trancão! Quer uma... Quer uma ajudinha ou roda? Não, tá! Ô, mãe, eu tenho uma dúvida aqui. Por que que você foi com a toalha branca na cabeça? Garoto, olha, que louco! Eu também não entendo! Parla da caralho, irmão! Calma, a gente tá fazendo ela na minha cara! Calma, agora, agora, aqui, gente! Eu não entendi, mas achei maneiro aí. Você acabou com o tiroteio na comunidade, eu queria até te agradecer. É, agradece ao teu pai de santo por estar vivo, tá bom? Calma, graça, que eu vim aqui na paz, tá? E vê se você tava precisando de alguma coisa. Eu quero, eu quero um bolo. Ah, bolo? Mas isso é bolo, hein? Bolo de quê? Chocolate? Morango? Bolo de dinheiro. Aí eu já não posso fazer nada, tá? Vem cá, tem mais alguma coisa que eu possa fazer por vocês? Sumi na minha vida, porra! Toda hora aparece no canto a parmecha dos magos. Aqui o Vingador, porra!